E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantle, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, mais um vídeo de Dragon City pra vocês E vídeo de hoje galera, eu não posso falar muito, eu tenho que ir direto ao ponto, porque vídeo de hoje, faltam 10 minutos pra acabar o baú da aliança E o Pedro Gantle ainda, ixi, F-I-F-Luke mano, nossa, F-I-F-Luke no chat cara, nossa, o F-Luke vai ser expulso se pá Faltam 9 minutos pra acabar, gente, eu não tenho tempo, eu preciso ganhar 6 batalhas de arena, então bora pra cima deles galera Eu não posso esperar o vídeo de hoje, vai começar frenético assim mesmo e bora pra cima deles galera Vamos lá então, vamos lá, começando a nebulosa de hoje, Tijunite, Nebulosa, Druida, Nobre, será que eu ganho desse cara? Bom, eu vou batalhar, eu tô nem aí, mano, eu não posso perder nenhuma batalha, eu preciso ganhar todas, vamos embora pra cima deles cara Beleza, começou a primeira batalha, vamos lá, Feitiço Lindário, gente, não posso demorar, eu preciso ganhar todas as batalhas de arena do vídeo de hoje E não posso perder nenhuma, cara, não posso perder nenhuma, é algo preocupante, sinceramente, eu não vou mentir não, velho Vamos lá, buraco negro, beleza, o primeiro a gente já levou E eu, mano, ai velho, o problema é que eu não posso perder nenhuma, cara, esse é o meu maior problema, esse é meu maior medo Levamos, levamos Zenon, levamos Zenon, beleza, vai de base Zenon, beleza, eu acho que a primeira batalha a gente levou tranquilamente, não temos problemas nenhum Não temos problemas nenhum, bora pra cima deles, um, 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 pra cima deles, um, 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 10.834 troféus Bora, galera, bora continuar, que aqui a gente não para, não possamos, não podemos ter medo, cara Aqui a última coisa que a gente pode ter medo, são meio dia e 52 agora, faltam exatamente, acho que 7 minutos e pouco, velho Vamos, 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 tempestade de areia, vai cruzando um Memo Toninho aí, velho, não importa É só a gente não levando crítica aqui, já tá de ótimo e bom tamanho, velho 96 mil, beleza, tranquilo, leva com o meu Lula, golpe das eras, vem o Nebulosa do cara, vem o Nebulosa, vem o Ne... Aí, cês tão de brincadeira, de mau gosto forte, beleza, tranquilo, mais uma Dourarcaica, beleza A gente vai, tá levando também essa batalha pra casa, beleza, galera, tá tudo dentro dos conformes Mas a gente... Aham, 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 aham Tá complicado aqui, mano, eu tô rouco, velho Mas mesmo assim... Mano, eu tô rouco, velho, o que que aconteceu? Mas mesmo assim, a gente levou, beleza, segunda a gente já foi pra casa, olha Mano, eu não vou nem olhar, velho, minha pontuação, só vamos pra cima Pula, pula, pelo amor de Deus, que oponente forte Pula não, galera, não pode aparecer o oponente forte assim, não Supremo, Sagrado e Nebulosa Ah, velho, eu vou ter que ir de batalha, tá? É inevitável, eu vou ter que ir de batalha Vamos lá, galera, vamos batalhar Eu tô com um pouco de medo, que eu não sei se eu levo esse oponente Mas como eu tenho o meu Zenon, eu acredito no potencial dele Ele vai levar Leva, leva, Zenon, leva, Zenon, leva, Zenon Beleza, moleque, fala dele, velho, fala dele, fala dele, velho Feitiço lendário mais 56 mil de dano, beleza Mais um feitiço lendário, mais 51 mil de dano, beleza A gente vai levar essa batalha pra casa também, tranquilamente E, beleza, tá tudo indo dentro dos conformes Faltam exatamente 6 minutos 6 minutos Luz pura, tranquilo Meu ali leva com dourada caica Galera, tamo nos conformes, mano Tamo nos conformes Bora 5 minutinhos e 30 segundos, galera 5 minutinhos e 30 segundos Foi vitória Vamos coletar esse baúzinho já, já Beleza, coleta o baúzinho Tranquilo Gostei, gostei, gostei Dragão coiote também Tudo tranquilo E cá está, galera Cá está, mano Cá está Ah, mano Mais um oponente fácil É isso que eu gosto, jogo Continua me dando oponente fácil Que é exatamente o que eu gosto E a gente leva a batalha pra casa E eu tô nem aí, meu parceiro Pedro Gantle Mas por que você tá gravando em cima da hora, cara? Era só gravar um pouco antes Pois é, mano É que eu não consegui, velho Realmente teve que ser em cima da hora mesmo Pula esse oponente Pula esse oponente E... Ah, meu querido Fala dele, meu querido Fala dele, meu querido Ai, cara Que gostosinho, cara É ganhar uma batalha dessas assim, velho Sem brincadeira Não tem coisa melhor Do que entrar numa batalha dessas, velho Não tem coisa melhor, galera Muito fácil Levamos a batalha pra casa 10.900 troféus E agora vamos pra última Acho que eu já bati a meta mínima Eu acho Não tenho certeza Mas só pra garantir Agora sim Vamos pra última E é sucesso Eu consegui F-I-F-Luke, mano Se você tem mais de 100 mil pontos de mestre E quer entrar na minha aliança Você tem a chance agora, meu parceiro Que o... Ai, mano Pior que o I-F-Luke ajudou tanto, cara O I-F-Luke sempre fez a meta mínima Ele... Ele não merecia ser expulso A gente gosta tanto dele, galera Foi... Vai ser uma grande perda da nossa aliança Que realmente... É... Vai deixar mágoas, cara Vai deixar mágoas A gente vai ficar muito triste Mas fazer o que, né, velho? Faz parte da vida É seleção natural, cara Infelizmente nem todo mundo sobrevive aqui nesse mundo, né, mano A gente... A gente tem que aceitar algumas coisas na nossa vida Beleza? Meu ali vai levar com dor arcaica E eu só tenho a dizer Que meus 11 mil estão cada vez mais perto Tamo muito, 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 muito perto dos 11 mil E beleza, galera Consegui todas as batalhas Fiz 11.662 pontos E completei, mano Será que tem alguém falando na aliança? Vamos ver o que o povo tá falando na aliança, velho F, IF, Luke Ó o Luke, mano Boa Luke É isso, meu querido Ó os caras, mano Putz, F O Pedro cumpriu a meta Let's go, meu querido Vamos pra cima dele, mano Caraca Tá todo mundo na aliança E... Tá todo mundo na aliança Vendo aqui É... A luta final pelos pontos, mano A luta final pelos pontos Bora pra cima deles, velho Coitado do IF, Luke Mano, ele tá aqui no chat, velho Putz, IF, Luke Você foi um grande guerreiro na nossa aliança Tudo bem, cara Acontece, mano Acontece, velho Ele foi um grande guerreiro na nossa aliança E eu só tenho a agradecer por esse cara Tá na minha aliança Que ele ajudou A quantidade que ele ajudou Não tá escrito em nenhum dicionário Gente Tô trocando o Dragon É o Via Láctea Já tô com literalmente Quatrocentas esferas dele, meu parceiro Quatrocentas esferas do Via Láctea Você tem noção disso? Eu tava com zero Já consegui trocar quatrocentas, meu parceiro Meu Deus Só que também minhas esferas aqui Tão começando a acabar, né, velho Na verdade, tô com duzentos e pouco ainda Tá de boa E eu vou continuar trocando, gente Que é o... Vou botar ele quatro estrelas E depois a meta é colocá-lo cinco estrelas Assim e assado, mano Só sucesso Só alegria Agora sim, galera Tô aqui na Corrida Heroica Tô na volta oito já, mano Primeiro diazinho de Corrida Heroica Já tô na volta oito Eu acho que isso é um resultado sensacional A meta hoje é pegar a volta a dez ainda Ou ainda pegar coisas melhores, né Claro, velho Vamos pra cima deles, mano Vou choquear esse Dragon Faró Que aí a gente já completa essa partezinha aqui E agora sim Vamos botar alguns dragões aqui pra procriar Vamos ver se vem, mano Vamos torcer pra vem Vem, 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 Dragon City Vem, Dragon City Só umzinho, cara Pra eu já avançar de... Pra eu já avançar de... De sessão Vai jogo O outro eu gemo O outro eu gemo Não tem problema não Nossa, eu não quero gemar dois ao mesmo tempo Que aí é brincadeira É muita joia pra gemar Cês viram que minhas gemas Já deram uma caída, né Pois é Mas agora vai subir de novo minhas joias, né Por causa do baúzinho do clã Então agora tá tudo susto na montanha-russa A gente não tem problema nenhum Vai subir tranquilamente, galera Beleza? Bota aqui Não, vai sair, mano Vai sair, vai sair Eu tô falando que vai sair É porque vai sair, cara Eu tô falando que vai sair É porque vai sair É bom que falta um minutinho Pra gente pegar o baúzinho da aliança E realmente F-I-F-Luke, mano 38 segundos F-I-F-Luke A gente ficou em posição aqui Top 88 Beleza, mano A aliança do Pedro Gantle Tá representando demais, né, cara? Não tem o que fazer, mano A aliança do Pedro Gantle Tá representando num nível absurdo Vou continuar dando a troca aqui do Via Láctea Porque ele é muito importante Eu vou botar ele em 5 estrelas Vai ser mais um lendariozinho E lembre-se Segunda-feira é vídeo no canal do Dragão Apocalipse Level 75 estrelas Mano, esse vídeo vai dar o que falar, mano Então não percam no canal Segunda-feira, mano Bora pra cima deles E aí, cadê? E esse videozinho vai ser amanhã Opa! Beleza! Vamos abrir mais baúzinho aqui de bigorna, mano Que eu já consegui a primeira bigorna Que ia voltar 4 E outra coisa, gente Eu tenho outra notícia pra vocês Calma, primeiramente Vamos abrir esse baúzinho sombrio Calma, primeiramente Vamos fazer esse Essa procriação aqui, vai Vamos fazer essa procriação aqui Vem disso daqui Vem disso daqui Vem, vem, galera Só um itemzinho Por favor, Dragon City Só um itemzinho, Dragon City Que que custa, Dragon City? Caraca, que maldade Vocês fizeram comigo, mano Brincadeira de mau gosto Eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês Primeiramente Vamos tá abrindo esse baú Vamos ver se vem alguma coisa interessante Vamos rezar pra que sim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Coisa boa Boa, boa Oh! Beleza! Quarentinha esferas coringas lendárias Oh, pior que não foi ruim Pior que não foi ruim Caraca, que recompensa boa Poderia ter vindo 10 Poderia ter vindo 15 Mas veio 40 Beleza! Caraca, foi muito boa essa recompensa Meu Deus Representamos demais, família Bora pra cima deles, cara Bora pra cima deles Let's go, mano Aê, beleza Consegui o itemzinho que eu queria Já gema Esse daqui não tem problema E chegamos Conseguimos mais uma bigorna Chegamos na volta 8 Agora tem que coletar comida E coletar ouro Beleza, coletar comida E coletar ouro O Pedro Gantle já resolve Foi exatamente por isso Que eu não coletei nenhum ouro Coleta todo o ouro Já dá aquela travada no jogo E beleza Já completamos de ouro Depois é só coletar de comida E tá tranquilo Coletar de comida é bom, né velho Muito interessante isso daqui Bom, beleza galera Vamos fazer as nossas joias Aumentarem cada vez mais E vamos lá Primeiro clique Segundo clique Terceiro clique Eee 155 joias Pra conta do Pedro Gantle Importante que eu ajudei O mínimo, entendeu Então Se eu conseguir ajudar o mínimo É isso que importa Let's go, galera Consegui E o Ife Luke Infelizmente É, Ife Luke Ele se próprio Saiu da aliança, cara Igual O último, velho Ele próprio Saiu da aliança Ele nem Quis Que eu expulsasse ele Ele mesmo saiu da aliança 19 de 20 Então se você tem 100 mil pontos de mestre Manda sua solicitação Pra família Gantle Que a gente vai Tá te aceitando Se for da hora Sua conta Se não for da hora Talvez a gente não te aceite Entendeu Acho que depende muito ali Do ponto de vista, mano Mas o Ife Luke, cara Vamos ver o que o povo Tá falando da aliança, velho Nossa Ele se foi, cara Ah, mano Coitado, velho Ele falou Falou, mano Coitado, cara Vão sentir saudades Ah, mano Coitado, velho Eu tô triste por ele, gente Eu tô triste por ele, velho Eu não tô nem de brincadeira A torre aqui a gente não conseguiu Vamos fazer missão Parela Minecraft Eu consegui nos últimos minutos Do segundo tempo Realmente foi muita sorte Por um lado, né Vamos dizer que foi muita sorte Porque se eu perdesse qualquer batalha ali Eu ia de base, mano Eu tava muito ferrado Então realmente foi muita sorte E aqui continuar trocando meu Via Láctea Eu vou continuar agora, galera Coletando comida É... Aqui na nossa coleção Na nossa plantação, no caso E vamos em busca agora, galera Da volta 10, mano Vamos ver se a gente consegue Eu podia ter feito o vídeo do baúzinho da coleção hoje Mas eu vou fazer amanhã Falta 3 dias ainda Tá de boa Então eu vou fazer amanhã o vídeo desse baúzinho aqui E vamos torcer pra vir alguma coisa de interessante, beleza? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu gostei É muito importante pra saber o que vocês querem mais vezes como esse Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Valeu, falou e abraço